Olá, aqui no Podcast Apai você já sabe tem sempre as informações e você fica antenado em relação aos concursos públicos para a área de educação. Desta vez é no Pedro II e o salário é ótimo para os ensinos básico, técnico e tecnológico, além de formação de cadastro reserva. Mas correm, correm bastante, o prazo é curto, até o próximo dia 25. As vagas são para atendimento pedagógico aos estudantes com necessidades específicas, computação, informática, inglês, espanhol e música. Se você se encaixa numa dessas oportunidades, não perca, se inscreva já. O regime de trabalho, 40 horas semanais, o chamado dedicação exclusiva e a melhor parte, o salário é R$ 4.460, mas não para por aí. O concurso tem vários auxílios, como alimentação de R$ 458, transporte, creche de R$ 321 e assistência à saúde. O concurso terá provas, escrito, objetivas e discursivas, desempenho didático, além de análise de títulos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site. A taxa de inscrição é de R$ 160,00 e o resultado sai em maio do ano que vem. Gostou dessa informação? Tomara que seja útil para você. Se não for o mesmo que seja, compartilhe com um colega professor também. Vamos fazer uma corrente do bem com essas informações. Eu sou o Luiz André Ferreira e esse é o Podcast APAI. Nosso e-mail é podcast.apai.org.br Até o próximo.